Amigos, amigas, Suíça 2016. Sempre que eu vejo essa camisa da Suíça, que tem a cruz, eu lembro logo de farmácia. As farmácias da Europa, Espanha, de alguns países, eles têm a cruz. E essa cruz, por exemplo, na Espanha, tem outra cruz por fora e outra, e outra, só o desenho, só o fio, tudo. Que me lembra, me remete a isso aqui. Mas é um modelo belíssimo, né? É diferente, como a Puma não tinha feito ainda o modelo desses ousados para a seleção da Suíça. Esse escudo da Suíça é um escudo que só a Suíça tem, modernésimo, pouco fio, transmite tudo, nome e o que que é. Transmite tudo, 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 com poucos fios. Esse negócio de você ter um traço só... Esse aqui é só um traço, você não precisa tirar o dedo para fazer todo este desenho. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Todo bordado, bordado fino, né? Deve ter... É um bordado, não é um bordado fácil. O Puma, também bordado. O número na frente. Veja como fica legal o número na frente. Aqui, na manga, que tem um recorte, na manga, cabe aqui o pet que você imaginar, qualquer um que você imaginar cabe. Acho que já foi pensado para ter o pet, tanto é que essa parte aqui é branca, acho muito inteligente. Quase conversa aqui na mesma altura, também que dá uma harmonia para a camisa. Os fios horizontais são muito interessantes. É isso que faz com que essa camisa seja diferente de todas as outras. Fio, às vezes, é tudo. Atrás da tradicional fonte da Puma, né? E o seu número em... Na verdade, tem três cores. Tem branco e dois tons de vermelho. Infelizmente, como acontece em todo o mundo hoje do futebol, a gente tem aqui também essa mania, bocó, de você pegar a lista e não passar ela para trás. Imaginem vocês, se a gente tivesse essa lista aqui, podia até passar no meio do número, o tanto que essa camisa seria mais valorizada. As marcas têm que resolver essa questão de frente e costas. A gente está numa fase, nesses anos 2000, de 10 anos para cá, estão gravando em 2020, que a frente não conversa com as costas da camisa. Isso é uma marca desse tempo e é uma coisa que vai ter que ser resolvida. Virou meio que padrão da indústria, mas a gente vai ter que resolver. Porque é muito feio. E eu quero que resolva, porque eu estou mandando. Nota... Nota 8 para essa camisa, pela inovação aqui embaixo. Simplesmente não tinha nada. E se o layout fosse preguiçoso, teria só essa faixa para não ter acabado. É isso aí. Muito obrigado.